E aí seus viciados, beleza? O vídeo de hoje está sensacional, a gente vai falar aí se o mercado de CanSus 10 é lucrativo ou não. Antes de começar o vídeo pessoal, deixa aquele likezão maroto, aquele likezão pesado, que isso ajuda muito para o YouTube tornar o meu canal e ainda por cima esse vídeo aqui relevante para que mais e mais pessoas aí do treino esportivo conheçam o meu canal e assiste esses vídeos aí sobre treino esportivo, sobre estratégias, que são muito importantes aí para a galera parar de peredir nas caras de apostas e aprender realmente como funciona esse mercado de CanSus 15 anos. E vem com algo que você tem. Esse aqui é o mercado de CanSus 10, CanSus do 0 aos 10 minutos. É um mercado bem antigo da B365 e vamos saber aqui se realmente ainda é lucrativo ou não. Como vocês podem ver aqui nos CanSus 10, existem várias variações nesse jogo aqui do Cruzeiro e Fluminense. Quanto mais cantos vocês colocarem, mais paga. Tipo, esse jogo aqui, se sair 7 cantos nos primeiros 10 minutos, paga uma odd de 101. 101, né? 101. Olha as odds aqui, são bem altas. E praticamente, cara, o mercado de CanSus 10 é um mercado que eu utilizo até hoje. Tem estratégias nesse mercado aqui, estratégias muito boas, bastante lucrativas. E o exemplo dessa estratégia de CanSus 10 que eu utilizo é a estratégia do Bizu. E se você quiser acompanhar essas estratégias de perto, eu faço uma por dia. Segue lá no nosso Telegram, a gente vê palpites tiaramente. E lá a gente faz uma estratégia assim do Bizu, faz a estrutura aqui que eu montei pra vocês, com os jogos certos, ok? Esse jogo do Cruzeiro aqui não é um jogo certo pra usar essa estratégia, porque é um jogo amplamente over. E a gente tá usando alguns mercados aí que são unders. Em jogos assim, é complicado você entrar. Então, lá no Telegram, eu envio as entradas certinhas lá, com os jogos certos. E a gente tá com um índice de lucro perfeito. Respondendo o título do vídeo, que vocês aí ficaram curiosos, CanSus 10 é lucrativo ainda no ano de 2022. A tendência é surgir mais e mais estratégias aí sobre CanSus 10. Essa do Bizu aqui é uma delas. Eu tenho outras estratégias aqui pra CanSus 10 disponíveis aí. E uma parte delas aí já estão em treinamento. Já estou utilizando aí algumas stakes pra ver a funcionalidade, se ela realmente é lucrativa ou não. E outras aí tá na fase de teste. A gente tá testando aí outras formas de usar o CanSus 10. Então, como vocês podem ver aqui nos CanSus 10, existem várias e várias variações. Vocês podem fazer diversas formas, tanto a do Bizu, como outras estratégias aí. É possível fazer com os CanSus 10. E muita gente fica perguntando pra mim, ô Renan, me diz aí como analisa os CanSus 10. Eu tenho alguns vídeos aí, só que são bem antigos, né? Não tá com tanta qualidade, não tem tanta informação como hoje, né? Porque são vídeos lá de 2019, 2020. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como analisar de uma forma profissional pra quem busca aí lucrar no mercado de CanSus 10. Igual eu disse pra vocês aqui, ó. Vocês podem pegar odds, ó. Não só no mais zero aqui, como vocês podem ver. É só pra sair um escanteio na partida ali, nos primeiros 10 minutos. Vocês já saem lucrando, ok? Mas vocês podem ir no mais um, no mais dois, ok? Cada jogo é um jogo. Esse jogo aqui do Cruzeiro, se fosse pra entrar aqui, na certeira, eu colocaria o mais zero, o mais um e o mais dois. Eu colocaria pra sair três escanteios aí nos primeiros 10 minutos. O Cruzeiro é uma equipe altamente ufa para o mercado de escanteios. E para os CanSus 10, na qual não há nenhum mercado ali de Ander, o Cruzeiro é uma equipe muito boa e dá pra utilizar esse mercado aqui de CanSus 10. Augusto, você já falou tanto de CanSus 10 e como eu analiso. Vamos pro Extra. Vou ensinar vocês aqui como analisar os CanSus 10. E vocês vão ter a oportunidade aí de praticamente já começar a lucrar com esse mercado a partir de hoje, ok? Então vamos lá. Estamos aqui no site aí do ScoreBing, né? O ScoreBing aí é um site ótimo pra análise aí do mercado de escanteios, mercado de gols e entre outros. É um site aí que eu utilizo muito. Então vamos aqui fazer uma pesquisa, beleza? Uma pesquisa rápida aqui. Vou colocar os times. Aqui tem a barra de pesquisa no ScoreBing. Vou colocar o Cruzeiro. Apareceu o Cruzeiro na massa aqui, ó. Tem vários Cruzeiros aqui, ó. Tem um Cruzeiro do Rio Grande do Sul, de Alagoas, do Rio Grande do Norte. Vou colocar aqui o Cruzeiro mesmo. A gente não tá em busca aí. Possível campeão da série Beirana. E aqui aparece o jogo aí, Cruzeiro e Fluminense. Então como eu vou analisar essa partida, Renato? Cara, um jogo como esse aqui, Cruzeiro e Fluminense aí, praticamente não precisa de análise, entendeu? Mas já que eu estou lidando com pessoas iniciantes, pessoas que estão começando agora, então eu vou mostrar pra vocês aqui o passo a passo e vocês podem aplicar esses critérios para outras partidas aí que vocês buscam realizar entradas no mercado de Cants aos 10. E claro, se você quer que eu faça um vídeo falando sobre ligas que são tops para Cants aos 10, é só deixar aí nos comentários que eu vou responder todos, vou ler todos aí, vou participar aí do debate com vocês e vou trazer esse vídeo aí mostrando algumas ligas aí que são tops para o mercado de Cants pra vocês lucrarem muito. Vamos ver aqui a situação do Cruzeiro, né? Nos Cants aos 10, ó. Nos últimos 10 jogos, 5 partidas aí do Cruzeiro saíram Cants aos 10 e praticamente, ó, deixa eu olhar aqui mais detalhadamente, ó, e 3 dessas partidas saíram mais de 1 escanteio, ou seja, saíram 2 escanteios. Então, ó, esses critérios aqui vocês têm que analisar, ó, é só clicar nesses pontinhos aqui, ó, vocês já vão ficar em cima da quantidade de escanteio que saiu. Esse jogo aqui contra a Ponte Preta saiu 3 escanteios nos primeiros 10 minutos, ó, algo surreal aqui, ó, que a gente vê que tá pagando uma odd 7, 8, por aí. Então, ó, esse mercado de Cants aos 10 aqui, se você analisar direitinho a partida, vocês vão conseguir odds muito altas. Então é sempre bom analisar o emocional daquela partida, tipo um jogo desse de Copa do Brasil, o Cruzeiro tem que ir pra cima com tudo, né? Porque a Copa do Brasil aí pode ser um torneio que eles consigam ganhar uma granazinha maior, né, pro passar de fase. É o mesmo fato aqui do Fluminense, que vai praticamente aproveitar, né, o Cruzeiro aí mais avançado, e vai querer aí catar alguns escanteios também. Então são duas equipes aí altamente overs, e você aí já tem uma ideia de como funciona a Nasa aqui, ó, no mercado de Cants. Aqui nessa partezinha aqui você já vê as últimas 10 partidas do time, né? E você vai analisar aqui se eles vêm catando muitos cantos, já nos primeiros 10 minutos, ou não. Se a equipe tá em fase under, então você deixa pra lá. Mas se a equipe tá numa fase over aqui, igual o Cruzeiro, ó, então esse jogo aqui é perfeito pra você entrar nos cantos aos 10. Como vocês podem ver, pessoal, é muito fácil analisar os cantos aos 10. É o mercado aí que é lucrativo se você analisar os jogos corretos. Se você escolher a quantidade de sete escanteios ali pra sair nos primeiros 10 minutos, faça uma divisão de stakes, ou seja, coloque 1% pra sair um canto e 0,5% pra sair dois. Então aí você vai ter um lucro em cada uma aí dessas entradas. Então é sempre importante aí você fazer uma divisão. Não vai entrar com 1% pra sair mais dois escanteios, porque a onda é alta, e a chance de acertar é bem menor, né? Então sempre faça uma divisão ali na qual você saia com lucro e ao mesmo tempo você arrisque pra sair uma certa quantidade ali de escanteios pra você conseguir uma odd maior. Então é só isso mesmo, pessoal. Um abração pra vocês. Valeu, fui!